Rodrigues fora, Gilberto fora, não sobra muita gente para montar esse ataque do Cruzeiro, você concorda? E aí você tem as peças que chegaram, tanto o Matheus Pereira quanto o Arthur Gomes. A dúvida que fica é, eles têm condição ou condições de entrar em campo e batalhar num jogo como é ou será diante do Atlético Paranaense? Não sei, mas o pessoal que está lá está acompanhando com muito mais precisão essa questão da avaliação física, principalmente do Matheus Pereira que chegou depois. Eu acho muito pouco provável, até conhecendo alguns treinadores portugueses, ele chegar e já ser, assim, o Adrô trouxe a informação, né? Então assim, vamos um pouco no Adrô aí, mas eu acho pouco provável porque o cara está há algum tempo sem jogar, ele já vinha há muito tempo sem jogar lá da Arábia. E ele estava de férias. E o cara chegar e jogar, não sei, acho difícil, hein? O Arthur Gomes também, iniciar titular, pode ter acelerado o processo pela ausência do Bruno Rodrigues. Sim. Aí talvez os caras vão pular alguma, alguma etapa. Algumas etapas, né? Mas o ideal é que, claro que é o momento, né? Cruzeiro vem de um momento difícil, que um desempenho não é bom, você acaba queimando etapas. Mas o ideal, o ideal, desculpa, é que esses jogadores entrem com mais calma, joguem 20 minutos, 30 minutos. Primeiro, a parte física, né? Para poder entregar o melhor e relacionado a lesões. E outra, se o cara entra e não está bem fisicamente, hoje o futebol, por mais que o cara tenha qualidade, ele vai ser, se ele não estiver bem fisicamente, a chance dele passarem por cima dele é muito grande. Aí o cara joga dois, três jogos abaixo do que ele pode entregar, o torcedor já começa a cobrar, a confiança do cara já vai lá embaixo. Então eu acho que tem que ter muito cuidado para você não queimar etapas aí, o que pode estar acontecendo no Cruzeiro aí. Mas assim, resumindo, acredito que esses dois não serão titular. Eu tenho convicção nisso aí. Você acha que não serão? É. Os dois. Os dois. Eu acho que um deles será. Porque não tem. O Arthur fez o primeiro treino com grupo nessa semana, no meio da semana, treino coletivo, né? Todos eles. É, o Matheus chegou agora, né? Por isso que eu falo o Arthur. O Matheus deve ter feito dois treinos. Dois, três. O Arthur, talvez uns quatro. O Arthur vinha fazendo trabalhos físicos e essa semana, acho que terça-feira, ele fez o primeiro trabalho dele com bola, né? Com o pessoal. Eu acho que assim, o que pode atrapalhar um pouco os planos do Pepa, no sentido do que o Rafa estava falando, e que eu concordo com ele de certa maneira, são as ausências mesmo, né? Porque querendo ou não, você já vinha tendo problema no setor ofensivo. Já vinha sendo um problema pro Pepa. E no mesmo jogo, você perde o Bruno Rodrigues e Gilberto, são dois titulares. E aí você precisa mexer obrigatoriamente. Você tem esses jogadores chegando, talvez ele possa acelerar. Eu confesso que eu fiquei pensando na escalação do Adroaldo. Eu tava montando o Super Trunfo aqui, e aí eu peguei os jogadores que o Adroaldo escalou e fui tentar desenhar no mapa. Eu não acredito nessa escalação, pelo desenho. Porque assim, eu acho que o Pepa não vai mudar o esquema tático. Eu acho que o Cruzeiro vai seguir jogando no 4-3-3. E aí tudo bem. Você pode manter ali os três no meio, né? Os três que vêm jogando, eles estão na escalação do Adroaldo. E acho que é bem provável que se mantenha o Jusso, o Machado e o Vital. E aí você vai ter os três da frente. Eu confesso que ontem, antes de sair a lista, por não ter, por saber que não jogaria o Gilberto, eu já tinha até falado aqui que eu achava que o Bruno Rodrigues ia ser o centroavante. Quando eu tive a notícia de que o Bruno Rodrigues não seria relacionado, eu falei, e agora, quem que vai ser o centroavante? Porque não tem muito outro jogador. O Henrique Dourado também ficou fora. E eu confesso que eu achei que seria o Nicão o centroavante, que voltou a relacionar depois de muito tempo. E que poderia fazer um papel ali, meio que de um falso nove e tudo mais, porque é um jogador que tem um pouco mais de força física. E eu achei que tinha relação essa volta do Nicão à lista com essas ausências todas para o setor ofensivo. Como o Rafael Papagaio também foi, eu não me surpreenderia com ele, começando como titular. Porque por mais que também tenha bom tempo de ausência, o Papagaio pode ficar um pouco mais paradão, segurar um pouco mais a onda, mas fazer esse papel de centroavante. Mas eu acho que joga ou o Nicão ou o Papagaio. Eu não vejo o time sem nenhum dos dois. Porque na escalação que o Adromontor, quem seria o nove ali? Ou o Wesley, que até fez alguns minutos já jogando um pouco mais por dentro ali com o Pepa, mas que não vejo a menor característica para fazer essa função. Ou o Arthur Gomes, que eu também não vejo muito característica para fazer essa função. usar o Matheus Pereira mais solto por dentro, flutuando. É uma alternativa, mas não me parece também um bom caminho. Então, eu acho que joga ou o Nicão ou o Rafael Papagaio. Um dos dois eu acho que joga. Só para ilustrar o que o Gris está falando, meio-campistas. Aí eu estou falando meio-campistas que jogam mais avançados e os atacantes relacionados. Matheus Pereira, Nicão e Matheus Vital. Os três meio-campistas que jogam mais avançados. Os atacantes são Arthur Gomes, Paulo Vitor, Rafael Elias, que é o Rafael Papagaio, né? Robert, Stênio e Wesley. Nicão volta. O Nicão voltando a ser relacionado. O que é, de certa maneira, surpreendente tratado do que a gente falou há dez dias atrás com relação à sua possível saída. E só está voltando porque não encontrou mesmo. Exatamente. Mas, de repente, ele pode sim ser, não vou falar uma solução, mas ele pode ser alguém que ajude mais na composição desse meio-campo do Cruzeiro, tendo em vista tantas baixas assim no setor ofensivo. Se o Matheus Pereira não tem condição ainda, naturalmente vai entrar o Nicão, né? E o Rafael Elias, ele tem condição também de jogo? Lembrando que ele também estava nos Emirados Árabes. Então, na Arábia Saudita, ele também estava nos Emirados Árabes. Inclusive, tem o nível de futebol um patamar abaixo da Arábia Saudita. E aí? Então, a gente vai ficar especulando aqui muito em razão de algumas ausências programadas ou não. E falando de ausência programada, aliás, não programada, entre aspas, que passou a ser programada agora, é a ausência do Neto Moura nos relacionados, né? Um jogador que era um dos motores do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou para a Série A para poder ajudar e não está rendendo. E não está rendendo mesmo. Não sei se foi esse jogo ou o jogo anterior, ficou evidente a falta de força física do Neto Moura. E parece que quanto menos ele joga, isso agrava mais, né? Porque o jogador, às vezes, o ritmo de jogo te dá condição melhor física. Por mais que você treine, não é a mesma coisa de jogo. E parece que quanto mais o Neto fica sem jogar, mais dificuldade ele está tendo física. E no último, não sei se foi contra o Goiás ou contra o Curitiba, uma bola na ponta direita, assim, que ele teve que acompanhar o atacante, que ele não conseguiu, assim, de uma distância grande. Talvez possa ser o problema físico essa ausência dele. Vamos tentar montar, então, o time, né? O Gris começou ali dentro do que o Adrô trouxe. E nessa forma, assim, eu acho que tem duas hipóteses. Aí seria o Justa, como esse primeiro volante. Aí você tem duas opções aqui. O Machado jogando pela direita, você traz o Vital na mesma posição. Aí você mantém a composição do meio campo, com o Machado, Vital e Justa. Aí a dúvida é, dentro do que o Adrô Aldo trouxe, quem seria o atacante? O Arthur, como nove, eu acho que você já correria o risco de queimar o cara muito cedo, que não é tão longe de ser a função dele. Então, a opção era Arthur, minha escalação, Arthur pela esquerda, traria o Matheus Pereira pela direita e o Wesley como esse nove. Isso seria uma opção dentro da escalação do Adrô. A outra seria o Vital indo jogar na esquerda, traz o Matheus Pereira por dentro, junto com o Machado e Justa. Aí você troca o Arthur de lado. Põe o Arthur na direita, com o Wesley mantendo como camisa nova. Eu acho que dentro dessa escalação, eu não vejo muita coisa diferente disso. A não ser que vai mudar o esquema, vai fazer um 4-4-2, deixando dois caras mais soltos, que também faz um pouco de sentido, mas não vejo... Eu coloquei que eu perdi o Arthur na esquerda. O Wesley, camisa nove. O Wesley, o nove. É, foi o que eu montei. E o Matheus na direita e o Wesley na esquerda. E o Wesley na... Não, o Matheus na direita e o Arthur na esquerda. Ah, é, o Arthur, isso. É, foi o que eu montei. Aí se o Matheus vem por dentro, aí você põe o Vital na esquerda e troca o Arthur de lado. Joga o Arthur lá na direita. É, mas aí eu não... Entendeu? Eu, sinceramente, não vejo o Matheus Vital saindo do meio para jogar na beirada. Eu acho que ele já jogou assim. Não, acho que não. Ele já jogou assim algumas vezes. Já fez no Corinthians e tudo, mas... Fez alguns minutos já em alguns jogos. No próprio que eu vi com o Pepa e tudo, mas não acredito. Que ele vai ser o cara que o Pepa vai tirar da posição. Eu, honestamente, não acredito nessa escalação. Acho muito pouco provável. Mas vamos com o que a gente tem.